Sim! Galera, ou melhor, não. Não foi dessa vez que o Shaq Ryan venceu e conseguiu liberar o jailbreak para todos os dispositivos, do iPhone X até o iPhone 5S. Então eu já vou te explicar aqui o que aconteceu e também vou realizar aqui o jailbreak no iPhone 6S, que é a versão por enquanto que está sendo aceita. Então eu estou aqui no site oficial e o developer colocou aqui a versão número 0.11.0, a última versão agora que saiu esses dias, e essa versão atualmente suporta o iOS 12 até o iOS 13.7 e também abrange agora o iOS 14, mas para apenas alguns dispositivos. Então se você tiver o iPhone 5S, o iPhone 6, o iPhone 6S, a princípio você vai conseguir realizar esse jailbreak, o iPhone 6 não possui o iOS 13 ou o iOS 14, a Apple já não assina mais o iOS 13.7, então você não consegue voltar, ok? Então restou aí o iPhone 6S para realizar o jailbreak ou então o iPhone 6S Plus. O iPhone 7 e o 7 Plus entrou no segundo estágio de desenvolvimento e possivelmente vai ter jailbreak aí no futuro para esses dispositivos. Então eu vou realizar aqui o download no Mac e também em breve a comunidade aí vai liberar o jailbreak, o arquivo do jailbreak para o Windows, beleza? Terminei aqui de realizar o download, vamos abrir aqui o arquivo. Vou colocar para substituir, que eu já tinha uma versão anterior. Vamos aqui acessar as preferências do sistema, privacidade geral, abrir mesmo assim. Então aqui nós já estamos na telinha do CheckRare versão número 0.11.0, vou pegar aqui o cabo Lightning e conectar aqui no iPhone. Ajustes geral e sobre, estou aqui na versão 18A.373. Já deu ali que está conectado, tudo bonitinho. Vamos colocar aqui no modo verbose, só para ver o que acontece. Vamos dar aqui no Start, vai entrar aqui no modo Recovery. No terceiro estágio, provavelmente é que será liberado o jailbreak para o iPhone X. Então ainda não tem uma previsão para quando isso vai ocorrer, beleza? Então agora aqui é facinho, só apertar o botão lateral, Power e também o botão Home, para poder fazer aqui o procedimento. Então vou dar aqui o Start, apertar aqui o Power e o Home. Soltar o Power, segurar somente o Home. Realmente a Apple conseguiu colocar aí um dispositivo de segurança, onde se você tentar realizar o jailbreak, você perde o Face ID ou o Touch ID para os modelos 8, 8 Plus e o iPhone X. Então acabou, com a parada de jailbreak infinito. O jailbreak foi realizado, agora só estou procurando aqui a aplicação do CheckRy. Até o momento aqui nada, agora apareceu. O jailbreak foi realizado com sucesso. O Cydia já foi instalado. E é isso aí, o jailbreak funcionando aqui no iOS 14, beleza? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos, tamo junto. É só o começo, paz e até o próximo vídeo. Valeu!